Deve ter um trio ofensivo formado por Michael, Plata e Gabigol. Com isso, o provável time que vai entrar em campo amanhã contra o Atlético Mineiro deve ter no gol Rossi, na lateral direita Wesley, dupla de zaga Léo Ortiz e Léo Pereira, e quem volta à lateral esquerda provavelmente o Alexandro, já que ele está recuperado de lesão. Everton Araújo no lugar do Pulgar, que está suspenso, Gerson Arrascaeta, Michel no lugar do Bruno Henrique, Plata e Gabigol, que vai para a 17ª final pelo Flamengo. Em 16 finais, ele marcou 14 vezes. Detalhe, nenhuma dessas decisões foi uma Copa do Brasil. Quem sabe amanhã, né Camila? É isso pessoal, Flamengo e Atlético Mineiro é amanhã às 4 da tarde no Maracanã, que vai estar lotado, mais de 55 mil ingressos foram vendidos. Até a próxima! Do Rio para BH, do Flamengo para o Atlético Mineiro, que já está no Rio, na verdade o Atlético já está aqui na capital carioca, mas informações então do Galo com o Rafaela Potter. Oi Camila, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. O Atlético está concentrado neste hotel aqui na Barra da Tijuca. A delegação veio praticamente completa, inclusive com jogadores que não podem disputar a Copa do Brasil, como o Deverson e o Fausto Vera. Eles não podem disputar a competição porque já jogaram a Copa do Brasil, o Deverson pelo Cuiabá e o Fausto Vera pelo Corinthians. Mas estão com a delegação para dar aquele apoio nessa grande decisão. A primeira que o Galo tem pela frente, lembrando que o Galo também está na final da Libertadores, vai enfrentar o Botafogo. Mas falando desse jogo de ida contra o Flamengo na Copa do Brasil em busca da taça, o Galo tem novidades. O técnico Gabriel Milito pode contar agora com o Zaratio e também com o Bernar. O Bernar que corria o risco até de perder a temporada, teve uma lesão grave no joelho, mas conseguiu fazer um tratamento conservador e está à disposição do treinador. Zaratio também à disposição, havia inclusive chance do Zaratio começar a partida, mas pelo que a gente conseguiu apurar, o técnico Gabriel Milito deve repetir a escalação da equipe que eliminou o Vasco na semifinal da Copa do Brasil, com uma dobradinha ali pelo lado esquerdo do Rubens e do Arana, e no ataque Hulk e Paulinho. E falando em dobradinha pelo lado esquerdo, o Arana, convocado pelo Dorival Júnior para a seleção brasileira, parou aqui na chegada ao hotel para conversar com a gente e comentou sobre esse clima, sobre essa expectativa de fazer um bom resultado nesse jogo de ida para levar esse bom resultado, essa vantagem, para a grande decisão na Arena do Galo para buscar o título da Copa do Brasil. Vamos ouvir Guilherme Arana, lateral esquerdo do Galo. A gente quer entrar para a história do clube, para entrar para a história do clube a gente tem que vencer títulos, e para vencer títulos a gente tem que trabalhar bem, isso que a gente vem fazendo, com muito foco, com muita determinação, pés no chão, é isso que a gente vem fazendo, não só na Copa do Brasil, assim também como na Libertadores. Tenho certeza que será um jogo muito difícil, que será decidido em detalhes, então, que possamos fazer um primeiro tempo, que no caso amanhã no Maracanã, muito bem. Gostei desse telaço aqui, Alex, quem que assusta mais, Hulk Arana ou Arrasca Gerson? A Hulk, né? Super-herói, não pode deixar ele nervoso, ele vai jogar contra só para acalmar ele, né? Fala o tamanho, é o tamanho do cidadão. É o jogador de, assim, individualmente no Brasil, né? A gente fica falando há anos aí, de mais impacto, assim, se for ver, né? E ele segue hoje, chega nesse final de temporada aí, realmente, numa condição espetacular, física, tudo, né? Sabendo completamente o que tem que fazer no auge da sua experiência. É um cara que todo sistema defensivo sabe que tem que tomar conta, não dá para dar uns minutinhos de espaço. Ele faz tudo, né, cara? De costa, de lado, jogando por dentro, chutando de fora, passando, né? Tem um repertório vasto. Vamos começar falando do mandante, então, do Rubro Negro, as informações que trouxe para a gente o Diego. Em relação aos testes do Felipe Luiz, né? Os treinamentos dele para essa partida, a gente pode até colocar de novo o campinho na tela, mas a tendência é que a gente tenha, então, um trio de ataque, né? Lembrando que o Flamengo não tem o Bruno Henrique nem o Pulgar, suspenso, o Bruno Henrique foi expulso na semifinal. E tem esse trio com o Plata, que ganha espaço no time, ao lado do Gabi e do Michael. Acho que diz muito, Massu, talvez, do que dos últimos resultados, né? Dos últimos jogos, talvez, nem dos resultados, mas dos últimos jogos do Felipe Luiz, ele vai mantendo aquilo que ele entende, me parece, com as ausências para esse jogo, que deram respostas importantes, não? Primeiro, eu acho que sim, acho que diz muito sobre os desfalques, né? Claro. A quantidade de ausências do Flamengo nessa reta final de temporada é uma enormidade, né? Você já tem Vinha, você já tem Cebolinha, Pedro, Luiz Araújo, para esse jogo que se junta com o lugar, Dela Cruz, enfim, Bruno Henrique é uma lista de respeito. O que, para mim, faz dessa final, estava comentando isso com o Alex e com o Diniz aqui outro dia, nesse período vencedor do Flamengo, de 2019 para cá, para mim, essa é uma final como nenhuma outra que o Flamengo enfrentou, no sentido de que, diante dos desfalques e do momento de alguns jogadores, o Gabigol distante do seu melhor momento, se você tem ainda o Arrascaeta, você tem o Gerson como um dos grandes jogadores do Brasil, mas especialmente no setor ofensivo, na linha de ataque, é possível olhar para esse jogo e entender que os jogadores com maior capacidade de desequilíbrio individual, em maior quantidade, nessa final, estão do lado oposto. E o Flamengo não se habituou a fazer jogos assim, né? O Flamengo tinha sempre a aposta nos grandes talentos individuais do seu lado. Ele ainda os tem, mas nesse momento você vai enfrentando Scarpa, Hulk, Paulinho, Arana, você tem aí pelo menos quatro jogadores num nível alto. Voando. Enfim, isso posto, o Felipe Luiz, confirmando esse time, ele faz uma mudança importante em relação ao que tem sido dos últimos jogos dele, em que, quando ele monta o setor ofensivo do Flamengo, quase sempre ele vem tendo o Wesley abrindo o campo pelo lado direito, um jogador, um ponta abrindo pelo lado esquerdo, né? Foi o Bruno Henrique, em muitos jogos o Bruno Henrique não pode jogar esse jogo. O Gerson fazendo esse movimento da ponta direita para dentro, formando uma dupla de meias com Arrascaeta por trás do Gabigol. Agora ele vai trazer o Gerson um pouco atrás, não vai usar o Alcaraz, que talvez fosse a outra opção que ele tem. Sim. Para montar o meio com Everton Araújo, Gerson, Arrascaeta, provavelmente quando ele tiver a bola, devem ser três jogadores por trás, os dois agueiros, mais o Alexandro chegando de uma segunda linha. Everton Araújo e Gerson. O Wesley aberto na direita, Michael na esquerda, Plata vindo dentro com o Gabigol, Arrascaeta, fazendo os cinco de frente que o Felipe Luiz tem montado o Flamengo assim. É uma mudança, porque o papel do Gerson no time se altera. Resta saber se ele vai, se eu continuar sendo, imagino que continuar sendo um jogador de chegada, para se somar ao ataque, é onde eu acho que até ele rende melhor nesse momento da carreira dele, recebendo a bola um pouco mais próximo do gol, e o quanto essa mudança vai afetar. O jogo com o Inter acabou sendo um ensaio para isso. O Gerson já jogou esse jogo mais por dentro. Só que numa função de terceiro homem, com dois jogadores por trás dele. Dessa vez, aparentemente, na formação, ele dá um passinho atrás. E aí é ver como isso vai impactar no jogo do Flamengo. O que isso pode refletir, além dos desfalques? A forma de jogar do galo. O Atlético do Milito tem muito hábito de pressionar os adversários, quase sempre um contra um, campo todo, por vezes com a sobra de um zagueiro, sobrando o Hulk, vigiando os dois zagueiros do adversário, para sobrar um defensor atrás. Mas, encaixe individual, campo inteiro. Talvez, o Felipe Luiz entenda que ter dois jogadores velocistas pelo lado, Plata e Michael, permita a ele, tendo o Gerson um pouco mais atrás, nesse início de construção, tentar atrair jogadores do Atlético para explorar o espaço às costas. Imaginando que o Atlético venha ao Maracanã para fazer o seu jogo mais habitual, que é essa pressão mais agressiva. Talvez isso tenha induzido o Felipe Luiz a essa escolha de dois jogadores mais velozes para atacar. Outro fator pode ser, ou a gente está refletindo demais, e apenas, diante de tantos desfalques, ele preferiu no lugar de usar o Alcaraz como um outro meia, entendendo que ele podia ficar com o meio um pouco mais leve, ele resolveu por essa formação. É uma formação que também era o que eu falava, quando eu acho que vi a notícia, diante das dúvidas, que acho que a principal era essa, Plata ou Alcaraz, se o Michael ia ganhar uma oportunidade, talvez os jogadores que venham dando respostas importantes para ele. Acho que tem toda uma gestão de grupo, também, uma gestão de elenco, quando você chega numa decisão como essa, né, Alex? Você tem que, claro, e o Felipe fala muito de como ele estuda o adversário, acho que pode ter muito a ver, sim, com a formação de como o galo do Milito joga, mas também de gerir esse elenco, de saber dar os espaços, as oportunidades no momento certo, né? Perfeito, Câmara. Isso faz parte das decisões do treinador, só que se a gente for olhar, com essa volta do Michael, tem um lado bom de jogar contra um atlético e não tem um lateral que ataca, né? Que a tendência é ele jogar com aqueles três... Zagueiros. Zagueiros ali, mesmo o Lianco sendo esse lateral, né? Até porque o Arana não tem jogado pela esquerda, né? É. Vamos lembrar que o Arana é o melhor lateral esquerdo do país, e jogou como meio, né? É o ponta, né? Mas aí ele coloca realmente o Plata, porque o Plata tem condição e saúde para ajudar a acompanhar esse lado esquerdo, que é o Arana. Então, ele dá esse equilíbrio. Então, lá o Michael, ele fica... Não seria o ideal, às vezes, o momento ideal do Michael ainda físico, né? É um cara que não é... A tendência não é ele sustentar um jogo todo. Mas para buscar o resultado que você está jogando em casa, ele buscou equilíbrio e ao mesmo tempo ter algo agressivo que ele quer, dentro das dificuldades que ele acaba tendo, né? Então, para o Felipe não está sendo fácil nesse sentido, porque ele não pode abrir mão do jogo que antecedeu, não pôde abrir mão do jogo que antecedeu essa decisão, só que ele tem que realmente administrar isso super bem diante das características desse adversário, acreditando e sabendo que são dois jogos, né? Que o Flamengo hoje, hoje, ele está, de repente, um pouco mais sofrido, vamos dizer assim, um pouco mais lesado no sentido de ritmo, de saúde, do que pode estar lá no outro final de semana. Então, nesse sentido, acho que ele buscou um equilíbrio que é importante. Essa volta do Arrasca, que ele ficou o jogo passado também, que ir ou não fora, pode dar essa condição melhor. Mas o time, de certa forma, acaba tendo equilíbrio e a gestão de elenco que ele faz é mais em cima das características. E aí, a gente tem um ponto importante quando você fala da questão física do jogo de quarta-feira, porque o Felipe recebeu, inclusive, algumas críticas em relação a ter feito apenas duas alterações na partida contra o Internacional, de que o time estava, fisicamente, sentiu muito o segundo tempo, estava muito cansado. O Gerson, por exemplo, acaba a partida estenuado, deitado no gramado, no limite físico, com a mão na coxa, e jogou a partida inteira. Não teve descanso e vai jogar agora como o segundo homem. Uma imagem que deve ter sido apavorante para boa parte da torcida do Flamengo. Provavelmente. Gerson, tem condições de jogo, durante a semana, os nossos repórteres já informavam isso, vai para a partida, com essa mudança tática, jogando provavelmente como o segundo homem, ali ao lado do Everton, então, com uma função, talvez, que tenha que percorrer ainda mais o campo de jogo. Essa questão física passa a ser, de certa forma, um problema, mas, no mínimo, uma questão para o Felipe para essa partida, porque é um time que, na quarta-feira, ou seja, três dias antes da partida, que deve ter muita intensidade, amanhã se desgastou muito, né? Se desgastou. Assim, se você pega o time do Flamengo que jogou contra o Inter, ele obrigatoriamente vai ter... O Gerson é uma questão à parte, eu acho, porque ele chamou muito a atenção e a imagem dele. Mas, se a gente pensar, ele colocou dois laterais que não vão iniciar esse jogo. Sim. Varela e Ayrton Lucas. Ele usou o Pulgar, que está suspenso e não pode jogar esse jogo. O Bruno Henrique também. O Alcaraz não vai começar. O Bruno Henrique não vai começar. O Fabrício Bruno, aparentemente, não vai começar. Só aí já tem três, quatro, cinco, seis jogadores de linha que não vão começar. Então, talvez isso já tenha dado para ele uma margem de que alguns jogadores, claramente, ele quis preservar. Por exemplo, o Gabigol foi, estava no banco e não entrou. Então, eu acho que o jogo começou a mostrar uma possibilidade dele ganhar aquele jogo. Ganhar o jogo que era importante nesse final de temporada para se tudo der errado. Na Copa, o Flamengo ainda tem um compromisso com o brasileiro de... Dentre todo o descompromisso que teve em alguns momentos da temporada, ele tem uma tentativa de garantir vaga em fase de grupo de libertadores para não atrapalhar a próxima temporada através dos pontos corridos. Então, talvez a possibilidade de ganhar tenha feito ele apostar. Mas a questão à parte, o jogador à parte, que no caso é o Gerson, não é o melhor jogador do time nesse momento? Ele é, mas assim, diante das opções que ele tinha para essa característica de setor, ele até falou depois, dá para entender, ele tinha bastante jovens. Isso. E o Inter, como um adversário difícil no momento, o ritmo do jogo foi muito alto, né, cara? É impressionante. E ele falou do receio, do risco de botar um jogador novo e perder. O elenco está pequeno. Está pequeno. diante das ausências. É, lógico que daí ele foi para lá com essa ideia de se manter vivo. Mas mesmo sabendo que domingo tem o Atlético Mineiro no Maracanã. Sim, mas pelas opções, você vê esse sofrimento dele ter essa quantidade de jogadores até importantíssimos fora, é lógico que o Gabigol ele poderia ter colocado, né? Mas o Gabigol não teria esse impacto para um jogo que ele estava vencendo, vamos dizer assim, para o que ele queria. E as opções para ajudar nessa parte defensiva, o que atrapalhou muito ele e o plano dele foi o ritmo do Inter, que para buscar o resultado ele realmente trouxe um ritmo. o Inter tem isso de jogar em casa. Não acredito que esse jogo vai ter esse ritmo. Lógico que pode ter um ritmo muito maior pela busca de... Ah, o Atlético ele tem boa posse de bola, mas ele também já se mostrou que ele sabe se defender, jogar de uma maneira mais reativa e é um jogo também tenso. O Flamengo ele vai atrás de buscar, mas ali ele não tinha como realmente fazer nada e o jogo não proporcionou para ele falar, poxa vida, aqui eu posso de repente mexer. Então ele não quis fazer isso, o desgaste que veio é tranquilo, né? Assim, tranquilo, eu falo, é inerente aquele jogo, aquela circunstância e o Gerson, na verdade, porque o Gerson eu acho que ele é o que mais vai conseguir recuperar porque ele está num momento físico absurdo, né? Porque tem jogado sempre, muito, só que no nível físico que ele está, ele também fisiologicamente ele se recupera bem e é lógico que ele vai ter, vai seguir tendo esse papel importante para fazer o jogo do Flamengo andar. Ele jogou o jogo inteiro nas três últimas partidas do Flamengo. bom detalhe que uma delas entre o jogo do Corinthians da Copa do Brasil e o jogo do Juventude teve praticamente uma semana, mas depois ele jogou o jogo inteiro de novo com o Inter. E é um dos jogadores que tem mais minutos em campo, né? Que pouco se ausenta, até porque ele é fominha, a gente já teve essa informação do próprio Felipe. Pode ser fominha e está no bem, né? Exato, que gosta muito de jogar, não gosta de ficar fora, enfim. O único meio campista de cinco ou oito que ele tinha naquele jogo com o Inter no banco era o Alan. Sim, que acaba no entanto. Que jogou o Fla-Flu e depois não entrou mais. Não tem tido minutos com o Felipe. Agora, do outro lado, o Gabriel Milito que tem força máxima, como a Rafa Potter trouxe para a gente, né? Tem de volta, inclusive, o Bernard e o Zaratio que foram ausências nas últimas decisões do Galo nessa temporada por questões físicas e aí a dúvida é justamente se o Zaratio ganha uma oportunidade no time. Isso mexeria no posicionamento do Arana, né? Ele pode ter, na verdade, a dúvida entre Zaratio ou Rubens. Ou ele mantém o Rubens no time, o Zaratio fica no banco e o Arana continua jogando como um meio. Ou ele coloca o Zaratio no meio campo, traz de volta o Arana para a esquerda e o Rubens é quem fica no banco de reservas. Essa talvez seja a grande dúvida do Milito para essa partida. Eu me surpreenderia muito, a gente não está vendo o treino, não tem os números de como está o Zaratio nesse período de recuperação, mas se, estou consultando aqui, 20 de agosto. 20 de agosto. É bastante tempo para reaparecer numa final, né? Com certeza. uma temporada que essa não foi a única lesão do Zaratio, né? Já esteve fora outras vezes. E é difícil que ele não jogue, né? Ele estando à disposição por causa da característica dele que o jogo pede e pensando sempre nos dois jogos e pensando que o jogo ele tem, sim, dois tempos. Ele pode ser um jogador que ajude aqui no jogo e ajude muito. É, mas ele estando realmente minimamente em condições, ele deve jogar com o Arana aqui aberto, né? Eu acho que, assim, acho que o mais provável é que ele mantenha a formação com o Rubens e o Arana do lado esquerdo. Tem sido até o Rubens na posição do lateral e o Arana numa linha mais à frente. O que eu acho que modifica mais isso, na verdade, é assim, quando o Atlético defende, a tendência é o Arana encaixar no lateral o adversário, no caso do Flamengo, eventualmente o Wesley, e o Rubens no ponta por esse lado. Aí o Rubens cuidaria do Plata, pelo que a gente projeta do jogo. E se o Atlético se colocar em campo ofensivo, o Rubens e o Arana conseguem alternar muito bem quem abre o campo pelo lado esquerdo, porque os dois têm, tanto o Arana tem uma capacidade de jogar por dentro, quanto o Rubens tem uma origem de um jogador que ocupa um terreno, ocupa uma posição mais central, já foi meia, então eles dois conseguem alternar. E aí você teria um dos dois abertos, Rubens e o Arana abertos, quem não estiver aberto entre Rubens e Arana na meia esquerda, tendo o Paulinho, o Hulk e o Scarpa abrindo o campo pelo lado direito. O que a gente tem visto nos últimos jogos do Galo é mais o Rubens justamente fazendo, abrindo o campo pelo lado esquerdo. Defendendo como lateral e abrindo o campo. No campo ofensivo, quando o Atlético ataca, é o Rubens mais aberto pela esquerda e o Arana sendo... Ele tenta atrair um homem para fora, porque o Arana é muito bom nessa infiltração. É justamente esse questionamento que eu tenho para vocês, se vocês gostam... Porque eu confesso que ainda tenho dificuldade de ler essa intenção do Milito de trazer justamente o Rubens que tem mais características de jogar por dentro e o melhor lateral esquerdo, talvez, do futebol brasileiro e inverter isso e colocar o Arana mais por dentro e o Rubens mais fazer essa ponta. mas quero... Está dando certo. Eu acho que se ele cria... De bom vista de resultado, está dando certo. Inclusive, houve gols criados assim pelo Atlético. Acho que se ele cria mecanismos para gerar vantagens para o time, ou seja, criar um espaço para o Arana infiltrar, eu acho que... Faz sentido. O plano pode fazer sentido. Mas acho que ele não se preocupa só com a questão da construção. Ele se preocupa também com quem vai encaixar em quem na hora de defender. Ele tem a saúde para isso. Mas eu acho que quando, por mais que se tenha muita qualidade do Arana, ele estando por dentro, só para ocupar esse espaço, é difícil. E a gente já percebeu para o Arana, que está acostumado a jogar de frente, jogar aqui de costa fica mais fácil de ser marcado. Tanto que ele tentou fazer um exemplo. O Vasco, ele colocou o Pumita ali nesse sentido para pegar quando ele vinha e foi difícil o Atlético. Ele abre o espaço, mas na hora que está identificado, é só aquele movimento que tem. Senão ele vai vir normalmente e vai carimbar uma bola. Então, um Zarate ou quem está acostumado a jogar no meio, ele tem movimentos, ele tem mais domínio de movimentos, desse espaço de campo que ele é o causa, ele é onde você tem que pensar. Então, quando o Arana está pela beirada, se ele passa por fora, se ele passa por dentro, às vezes, acaba gerando mais opções porque ele faz isso a carreira inteira. E se destacou assim, né? É. Eu acho assim, o grande desafio, a grande questão do Atlético no jogo amanhã é esse time, depois de uma enorme e preocupante oscilação de rendimento em um momento da temporada, nessa reta final, os jogos dele fora de casa, nas Copas, se caracterizaram por uma enorme capacidade de limitar muito as chances do adversário. O Atlético, que desde o início tentava fazer essa marcação com encaixe individual, mas que, por muitas vezes, foi se expondo, se expondo muito, e o Milito não abriu mão de ideias bastante ofensivas, mesmo quando ele teve o elenco muito reduzido, muito desfalque. Chegou até jogo com cinco jogadores do banco de reservas de tanta ausência, ele acabou se expondo, teve alguns resultados bem ruins. Na fase em que o Atlético, agora, de reta final das Copas, São Paulo, no Morumbi, foi um jogo de pouquíssimas chances de gol no primeiro jogo. A verdade é que o Lucas teve uma boa cabeçada de uma chance, mas foi talvez a única vez que o São Paulo finalizou com alguma clareza ali para fazer o gol. salvo, acho que o jogo em São Januário, o Vasco tem um início forte, mas depois o Atlético consegue travar bem o jogo. Não foi um grande jogo do Atlético, o Hulk tira um gol da cartola, mas o fato é que o Atlético foi se especializando em minimizar muito as chances do adversário através de uma marcação muito forte. E acho que vai ser a base do plano que a gente vai ver amanhã no Maracanã. Só que eu acho assim também, Cami, se a gente for olhar para aquilo que o Flamengo faz, e mesmo que tenha o Plata ali que ele vai trazer, ele vai exigir desse lateral aqui, eu acho que mesmo o Zaratio ou o próprio Rubens, ele pode usar essas duas linhas de quatro porque o Flamengo, como ele traz esse cara, o Plata nem tanto por dentro, para essa passagem do Wesley, eu tenho certeza que o Felipe também vai tomar cuidado com isso. Então pode ser que ele bote o Rubens se ele optar por essas duas linhas de quatro, apesar de o Zaratio também ter condição de fazer isso. É porque a gente acaba de ver uma grande apresentação do Atlético com desempenho e resultado, contra o River em casa, o primeiro jogo a vitória por 3 a 0, com um cara chamado Daverson, que não joga na Copa do Brasil, que é a grande ausência, talvez, o Milito, falei de força máxima, mas ele não tem o Fausto Velho e o Daverson porque já jogaram a competição por outras equipes, então não podem jogar. É uma mudança importante na forma, até como a gente estava falando da pressão, de como o Galo, o Flamengo está se armando talvez pensando nisso, nessa pressão que o Galo faz no campo adversário, o Daverson foi muito importante nessa roubada de bola para ser esse jogador que está ali na área, para receber. Ele tem muita essa capacidade. Exato. Obrigado.